O que? O D.K. tem informações importantes para vocês Lá em casa Bailarino, bailarina E não é nada de esconder Queremos saber Você que dança hip hop Crab Pop Drag O que que estão fazendo em casa? Tudo me mentir, mas adeus você não mente O que estão fazendo aqui em casa? Comece uns? Para beber? Ou depois vamos ter mais sobrinhos Ou isso e sobrinhas Estão a treinar O mundo parou, né? Todo mundo pensa que a vida acabou Nós estamos sem pra viver Então, estão a fazer o que? Depois disso, vamos a conversar com o Pax Pax, Erivan O AGEU Todos se organizam Movimento do PAN Você vem, antes de entrar Mostra uma novidade, tenta treinar O trabalho da rede O trabalho está onde? Nem um bom dia De uma forma diferente de escrever Um bom dia, não sei o que lá Ele fala que a gente dorme Mas não tem muito tempo Isso é uma vez E aí